Olá mulheres, estamos com mais um programa Papo de Mulher para vocês e hoje a nossa entrevistada é a escritora, terapeuta e palestrante Ivoneide Alonso. Também acompanha aqui os nossos quadros com as nossas profissionais especializadas da doutora Patrícia Remezic com o quadro Harmonizando e Dicas de Make com a Bruna Ribeiro. Tudo aqui no Papo de Mulher para vocês. O dentista pode fazer harmonização facial? Eu sou a doutora Patrícia Remezic, cirurgião dentista, biomédica e eu vou responder para você essa pergunta que muita gente faz. Sim, o cirurgião dentista pode fazer harmonização facial. Dentro da odontologia, como eu já falei aqui com vocês, existe uma especialidade que se chama harmonização orofacial. É uma especialidade do cirurgião dentista, assim como a implanta odontia, que é o dentista que coloca implante, a ortodontia, que é o dentista que coloca aparelho. Então é uma especialidade da odontologia. E o que o cirurgião dentista pode fazer? Todos os procedimentos injetáveis, incluindo algumas cirurgias, já que ele é um cirurgião dentista. Ele já se forma como um cirurgião. Então algumas cirurgias como, por exemplo, a bichectomia, a lipoaspiração de papada. Então tem cirurgias que o cirurgião dentista pode fazer que alguns outros profissionais não podem também. E qual é o limite de ação do cirurgião dentista? Isso é uma coisa que também as pessoas me perguntam. É toda a face e pescoço. Então o cirurgião dentista pode fazer um procedimento nas mãos? Não pode, né? Então tá fora do campo de ação do cirurgião dentista. Então sempre face e pescoço. Então se você quer fazer algum procedimento corporal, as mãos, no glúteo, nas pernas, aí você precisa procurar um outro profissional. Um biomédico, um médico, um farmacêutico, dentre todos os outros profissionais que também são aptos a fazer harmonização corporal. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda sua mensagem que a gente responde aqui e a gente se vê na semana que vem aqui no Papo de Mulher. Hoje nós vamos entrevistar a Ivoneide Alonso no programa Papo de Mulher pra vocês. Eu gostaria primeiramente de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Conta um pouco pra gente, Ivoneide. Ela que é terapeuta, escritora e mais algumas coisas aí. Conta um pouco pra gente. Eu queria em primeiro lugar agradecer pelo convite também, pelo acolhimento que estou tendo aqui com vocês e a simpatia da Monique por me receber tão bem. Obrigada, viu? Mas eu sou Ivoneide Alonso, mãe, avó, palestrante, terapeuta e também escritora. E tudo recente na minha vida, porque eu sempre trabalhei com o público, né, na área de comércio, trocando sempre de ramo, mas sempre com pessoas. Então sempre muito na escuta do que em falar, né? E eu acho que isso me ajudou muito a trazer a vontade de aprender, de poder ajudar mais pessoas sempre. Então essa, eu acho que esse é meu propósito, é minha missão. Porque eu sempre tive pessoas perto e que sempre tinha que ajudar ou com conselhos ou de alguma forma. Eu acho que é muito feminino isso, né? É muito da mulher. É. Ela conciliar um monte de tarefas, um monte de coisa ao mesmo tempo. E essa questão do querer ajudar. Acho que vem o instinto muito maternal. Uma coisa muito, né, feminina, muito materno. De sempre querer agregar algo, né, pra alguém. E aí acaba servindo, caindo super bem na arte da terapia, que hoje acredito que seja uma das peças fundamentais pra sociedade. A gente vê uma sociedade muito doente, mas assim, doente mentalmente. Não é nem tanto físico, né? E a questão de escrever. Como começou? Começou com a vontade de contar a minha história mesmo. Porque eu achei necessário, no momento da minha vida agora, né, porque antes eu acho que eu tinha até vontade de fazer, mas eu não tinha coragem, tinha medo. E várias coisas que eu acabei tendo que superar, né, pra poder escrever. Porque toda vez que você escreve a sua história, que você conta algo seu, a sua dor, você também tá se curando. Só que pra gente entender isso, demora um pouco. Eu demorei pra entender. Eu podia me curar contando a minha história, né? E como eu vim de uma família muito, assim, no interior, nasci no interior, eu tive, vou falar que foi triste a minha vida assim, não, porque eu tive todo o amor e carinho dos meus pais, mas eu também tive o lado ruim do abuso do meu pai. Então, com, dos seis aos onze anos, que eu lembro, né, e eu tive, por muitos anos, esse segredo que eu não gostava de falar, não gostava de comentar, nem com a família, nem com meu filho, nem com ninguém, não falava. Porque aquilo era uma coisa que eu achava que, eu não tinha coragem, né, de falar, na verdade. Acho que faltava coragem. E depois eu resgatei isso. Eu falei, não, eu vou falar sobre isso, porque vai ajudar outras pessoas. E é nesse sentido que eu comecei a pensar, em escrever, em palestrar, e até, através da terapia, a ajudar a curar, né, essas mulheres que foram, e por muitos anos carregam ainda essas dores, esses traumas. Foi um abuso de que tipo? Desculpa a pergunta. É, no caso, foi da infância. Então, é muito, como é que fala, assédio, né? Muito assédio mesmo. E aí, só para resumir, para entender, né? Com onze anos, quando foi tudo exposto, né, a situação, meu pai foi preso, ficou alguns anos preso, e com quatorze anos, a minha mãe, que estava também sobrecarregada, né, com todos os problemas, que ela ficou sozinha, minha mãe veio a falecer, e eu fui morar depois com a minha avó. Então, desde então, eu fiquei com isso tudo guardado, né? Então, não tinha a coragem e nem a necessidade, eu não achava necessário falar, né? E isso se passa com muitas mulheres. Então, eu acho que eu falando, que eu tive a coragem, e que eu falo sobre isso, e trato também sobre isso, né, com a técnica oral máster, que eu trabalho hoje, que é incrível, em desbloquear traumas, eu acho que eu consigo ajudar mais pessoas. Por isso que eu comecei a... foi o início de tudo. É uma história incrível. Incrível, incrível, realmente. Eu ia até fazer uma analogia à questão do vinho, que você disse que demorou todo um tempo, um contexto, e realmente, né, um vinho, um vinho caro, vamos falar assim, um vinho artesanal, algo, né, de um valor, ele leva um tempo, e eu acho que a gente também pode assimilar como isso. Leva-se um tempo, mas a gente consegue chegar num nível, numa maturidade totalmente diferente. E você estava falando um pouco das suas técnicas, e a gente até brincou. Vamos testar? Vamos testar. Vamos fazer aqui uma técnica que ela não exija, assim, mais complementos, né? E a técnica oral máster, ela é uma técnica de limpeza energética, de... É uma terapia meio... é holística. É, de destrave, né? E a aceleração dos processos também. Tipo, o que você tem que resolver, tipo, em seis meses com a técnica oral máster, você pode reduzir pela metade do tempo até menos, de repente. Vamos testar. Então, para você tomar decisões, de repente, para você poder estar concluindo algo, né, que você fica... Fechando um ciclo, vamos falar assim. É, porque a procrastinação é uma coisa que pega hoje, não tem como, não tem muito, né? Então, você fica procrastinando, e aí ela traz você para o presente, ela traz você para tomar as decisões certas, né? Então, ela ajuda em muitos aspectos. Nós podemos fazer, então, tocando no peito, com a mão em forma e concha, tá? E o que eu vou falando, você vai repetindo. É só isso que a gente vai ter que agora estar fazendo essa experiência que você não conhece. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Então, você vai começar dizendo. Eu honro o meu corpo. Batendo aqui, ó, no peito. Eu honro o meu corpo. Isso. Eu ativo o meu princípio celeste. Eu ativo o meu princípio celeste. Isso. Celebro a minha inteligência suprema. Celebro a minha inteligência suprema. Celebro cada dia que se inicia. Celebro cada dia que se inicia. Celebro cada ciclo que se encerra. Celebro cada ciclo que se encerra. Ativo a minha sincronia. Ativo a minha sincronia. Eu, meu corpo. Eu, meu corpo. Meu eu superior. Meu eu superior. Tudo está em sincronia. Tudo está em sincronia. Tudo está em sincronia agora. Tudo está em sincronia agora. Energizando. Energizando. Sincronizando. Sincronizando. Deixando ir o que não é luz. Deixando ir o que não é luz. Está tudo bem, corpo. Está tudo bem, corpo. Está tudo luz agora. Está tudo luz agora. Somos luz. Somos luz. Energia suprindo. Energia suprindo. Energia fluindo. Energia fluindo. Cura. Cura. Fé. Fé. Paz. Paz. Honro meu corpo. Honro meu corpo. Honro a minha mente. Honro a minha mente. Honro meu espírito. Honro meu espírito. Honro minha existência. Honro minha existência. Honro todos os níveis e dimensões. Honro todos os níveis e dimensões. Sou luz. Sou luz. Em sincronia perfeita. Em sincronia perfeita. Na energia perfeita. Na energia perfeita. Está feito. Está feito. Solte as mãos, relaxa e respira três vezes bem profundo. E quando você soltar o ar, você vai soltar dizendo a palavra luz bem esticado com S. Então, é assim. Luz. Mais uma vez. Luz. Mais uma vez. Luz. Aí está encerrado o ciclo. E como você se sente? Gostoso, gostosinho. Sentiu mais leves? É, bem levinho, gente. Gostoso. Gostei disso. Isso faz parte do seu livro. É um pouco de cura, um pouco de vários processos. É, na verdade, a mentoria, ela entra com outros aspectos, né? De você trazer desde o início. Tipo, eu trabalho mais assim, tipo, dos 7 aos 14 anos. Aí você pega aquela parte. O que aconteceu na sua vida? O que você traz que te incomoda? O que você guarda? O que você tem que externar para se curar? Você meio que regride aquela... A sua criança interna. Mas é você mesmo com você. Eu não interfiro, entende? Agora, o Aura Master, ela vem para limpar, para te energizar, para te deixar mais... Trazer do inconsciente para o consciente, as coisas, né? Os traumas, tudo mais. A cura dessa forma. Mas, na verdade, você que sabe. Você não precisa me dizer nada. Se você pensar o quanto faz o fluxo Aura Master, vai estar agindo e vai ter o resultado. Eu não preciso nem saber. Mas, na mentoria, eu prefiro trabalhar dessa forma. E aí, depois, dos 14 aos 21, e aí você vai trabalhando todas as fases da sua vida. Se necessário for, né? Estou dizendo assim, não é geralmente com todo mundo da mesma forma. E, Ivoneite, você já publicou vários livros. E conta para a gente um pouquinho do seu último lançamento. O último lançamento é esse. O que eu te trouxe até para te presentear o Autoridade Inabalável. E de amor mesmo, né? Esse é o meu propósito. É isso que eu quero. Estar ajudando cada vez mais pessoas. Eu fico muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. Eu queria agradecer pela entrevista, por contar um pouco da nossa história. E agora eu vou encerrar aqui com ela, me dando de presente, além do livro, ainda o autógrafo, gente. O autógrafo, Monique. Vamos colocar a linda Monique. Vamos colocar a linda Monique. Tudo. Melhor. 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 Muito obrigada. Desejo tudo em dobro para você. E agora, faça para a gente as suas redes sociais para a gente te seguir. Obrigada, querida. Para a gente te seguir, acompanhar seu trabalho e conhecer um pouco dos livros também, do método. Enfim. Sim, eu tenho tudo lá no meu Instagram, no meu telefone. Tenho os links lá para adquirir os livros online, né? Também, a mentoria. Eu tenho um grupo também que eu faço uma vez por mês gratuito. Um tratamento para quem precisa e quiser entrar. Tenho lá o link para entrar. O seu Instagram é? Arroba. Arroba. Ivoneide Alonso Oficial. Gente, sigam, vocês vão gostar. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, mulheres. Eu sou Bruna Ribeiro, maquiadora profissional. E a dica de hoje vai ser sobre contorno. Contorno é algo que sempre me pedem na minha cadeira de maquiagem. Bruna, como você afina o meu rosto? Bruna, eu quero que você afine o meu rosto. Então, sobre todos esses pedidos e sobre as dúvidas que muitas têm sobre o contorno, a dica de hoje vai ser sobre isso. Eu trouxe aqui dois produtinhos que eu costumo utilizar para fazer esse efeito do contorno. Um deles é esse bastão em creme. Esse daqui já era um tom mais escuro. Aonde realmente a gente consegue trazer essa profundidade do contorno. O contorno, ele é a profundidade, trazer sombra para o rosto, para que dê esse efeito de afinar. Então, esse daqui é um produto em creme, onde eu consigo trabalhar muito bem com ele ainda quando a pele está molhada. E o segundo produtinho seria o pó compacto, também num tom sempre a mais que o seu tom de pele. Como que eu vou fazer esse contorno, esse efeito do contorno? Eu vou pegar o pozinho aqui com o meu pincel chanfradinho, pego bastante produto, tiro o excesso dele. Na hora de fazer essa aplicação, qual que é o segredo quando vocês vão fazer na casa de vocês? Aqui onde está a orelha de vocês, vocês vão pegar três dedinhos e coloquem acima da sua orelha. Então, você vai começar o seu contorno aonde está aqui indicando o seu dedo. Tá vendo? Bem acima aqui mesmo, bem acima do seu maxilar. Quanto mais alto você deixar, mais fino e elevado você vai dar o efeito desse contorno. Na hora de fazer essa aplicação, ó, é com batidinhas, depositando todo esse produto primeiro e vindo em direção à minha maçã. Aonde está a aplicação do meu blush. Então, sempre eu deposito primeiro todo esse produto e depois eu começo a esfumar ele. O movimento de esfumar é jogar ele lá pra trás. Movimento leve, com a mão sempre levinha pra fazer esse movimento. E eu jogo tudo pra trás, sentido a raiz do meu cabelo. Pra dar continuidade nesse contorno, sempre é legal vocês fazerem um pouquinho mais aqui da testa. Só com o restinho que sobra no pincel. Mas sempre trazendo tudo pra raiz do cabelo de vocês. Em deixar essa parte, essa profundidade mais escura é onde você tem esse efeito visual de dar aquela afinada no rosto de vocês. Eu costumo sempre fazer aqui. Eu gosto bastante de realçar essa parte do maxilar. Tem pessoas que gostam de vir mais aqui na mandíbula, sempre passar um pouquinho. Tem gente que sempre estende um pouquinho pro nariz. Nas minhas makes pra foto, pra vídeo, pra coisa mais que necessita de mais atenção e uma maquiagem mais elaborada. Então, eu venho fazendo esse contorno no meu nariz também. Que seria sentido bem retinho aqui a pontinha do nariz. Bem pouquinho. Então, aqui eu consigo todo esse efeito do contorno. Sobre o contorno, o que é legal vocês sempre estarem atentas. Tem gente que gosta do contorno suave, bem leve. Então, você vai sempre fazer essa aplicação e esfuma bem. Pra quem gosta de contorno muito mais marcado. Aí sim, vocês vão repetir várias vezes essa ação. Pra que você consiga criar mais profundidade nessa região. Vou fazer mais uma aplicação aqui, ó. Trazendo profundidade pra esse lado do meu rosto. É muito nítido quando vocês conseguem fazer isso direto pro espelho. Porque vocês conseguem ter essa visualização direta. O quanto visualmente afina mesmo essa parte do rosto de vocês. Gente, realmente é incrível quando eu mostro esse resultado. Pra todas as minhas alunas e minhas clientes direto no espelho. Então, essa é a forma mais rápida e prática de você aprender a fazer o seu contorno aí na sua casa. Com produtinhos que você já tem. Bom, essa foi a dica da semana. Espero que você tenha gostado. O meu Instagram está aqui embaixo. Qualquer dúvida e sugestão de dicas. Só me mandar aqui. Aguardo vocês. E até o próximo programa. Estamos encerrando mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Que continuem aqui com a gente, curtindo, compartilhando, marcando seus amigos. E fique ligado. Porque semana que vem tem mais um Papo de Mulher pra vocês aqui na TV Indaiatuba. Um beijo e até semana que vem. E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.